No mês das férias, a nossa programação infantil tá cheia de novidades. Aqui, a aventura tá garantida com Bakugan. Vamos nessa, agora! Escada humana! Uma sobe no ombro da outra. Superbook! O que você acha, Cris? E tu e Jerry! A galera que entende tudo de espionagem também tá confirmada. Três espiãs demais. E os super-heróis não vão ficar de fora dessa não, viu? She-Ra e as princesas do poder. Iron Man! Hell in Danger! E pra diversão ficar completa... Olá, gente da Terra! Ai, Kylie! Marlon! Ah, desculpa, eu me atrasei! E brilhante vitória! De segunda a sábado! As suas férias são mais divertidas aqui, no SBT! Vamos aguentar!